Fala, galera! Vamos atualizar as informações esportivas no nosso canal. São os seguintes. Hoje tem Clube do Remo e Goiás no Bairnão. Série B do Campeonato Brasileiro e as ruas de Belém são bem buracadas e a gente vai dirigindo e vai dando jeito de ir contando a história para vocês. Então vamos lá. Primeiro de tudo, hoje Nicolás, atacante do Goiás, é a grande dúvida da equipe Esmeraldina para a partida contra o Clube do Remo 20 horas no Bairnão. Por quê? Porque ele está com uma lesão muscular que fez com que ele saísse na metade do jogo passado, está em tratamento intensivo e aí fica aquela dúvida. Joga, volta a lesionar e ficar fora de jogos tão importantes quanto o de hoje ou vai para o pau hoje contra o Clube do Remo, equipe que ele conhece muito bem, estádio que ainda não conhece, vai jogar pela primeira vez no Bairnão. Então fica essa dúvida para o time do Goiás. O Clube do Remo, ontem treinou pela última vez no Bairnão com a presença do torcedor que fez um Copacopo bacana. O Remo reúne hoje todos os motivos para conseguir um bom resultado frente ao Goiás. Qual é um bom resultado? Ponto A. É importantíssimo fazer ponto ou pontos. Uma vitória, três pontos, vai a 44. Um empate, 42 pontos, continua ali naquela briga e aí espera mais um jogo agora contra o Vasco no Rio de Janeiro e depois finaliza contra o Confiança. Informação de momento é que o árbitro do jogo, que seria o teu baiano, o árbitro vem do Rio Grande do Sul. No dia do jogo se mudou o árbitro porque problema com voo. Foi o que alegou a Confederação Brasileira de Futebol. Agora, o árbitro que era baiano está com problema no voo. O lado do Rio Grande do Sul vai chegar. Está meio estranho isso, né? Mas é informação da CBF. Cheguem cedo que compram o ingresso. Não esqueça de levar a comprovação das duas vacinas. Chega cedo para poder organizar, para entrar legal no estádio, para não ter problema nenhum. Empurre o Remo do início ao fim a uma vitória porque essa vitória seria fantástica para as pretensões do Clube do Remo que é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Estou indo agora para a Rádio Liberal, onde irei apresentar nesse 15 de novembro o nosso Liberal Notícias e as principais informações do Pará do Brasil e no mundo na Rádio Liberal 97,5. Um abraço a todos. Valeu.